Mais de 10 mil diamantes cravados em joias usadas pela monarquia britânica durante 250 anos vão estar em exposição no Palácio de Buckingham, em Londres. A exibição reluzente é mais uma das muitas celebrações pelo Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II. A mostra traz uma coleção de acessórios pessoais da soberana, incluindo o diadema usado por ela em vários retratos e selos postais, além de outras peças escolhidas por seus valores histórico e artístico. Este é o diadema de diamantes e é uma joia muito, muito conhecida. Embora inicialmente tenha sido criada para a coroação de Jorge IV em 1821, ela é realmente muito associada a Elizabeth II, porque ela o usou no trajeto entre o Palácio de Buckingham e a abadia de Westminster no dia da própria coroação em 1953 e também em suas indas e vindas do Palácio de Westminster em cada evento de estado do seu reinado desde 1952. Outra atração da exposição são os itens feitos a partir do maior diamante do mundo, o Cullinan, nomeado em homenagem ao dono da mina onde foi encontrado em 1905. Segundo a lenda, a pedra preciosa era tão grande que os mineradores a jogaram fora, achando que não tinha valor. A gema de 10,1 centímetros foi oferecida ao rei Edward VII como um símbolo de lealdade. Dela foram produzidos nove diamantes, 96 brilhantes menores e nove fragmentos não lapidados. Várias joias, como a tiara Adele Durbar, um broche da rainha Victoria e a tiara Kokosnik estão em exposição pela primeira vez. Outras peças mais íntimas da atual monarca também vão estar na amostra, como o broche Williamson, que possui o diamante rosa considerado o mais bonito do mundo. As joias, que pertencem a seis monarcas britânicos, vão ficar em exibição de 30 de junho a 8 de julho e depois de 31 de julho a 7 de outubro.